Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados Pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Deus amado, a paz do Senhor Jesus Cristo, você que trouxe sua Bíblia a Abrimarcos 4, 19, estamos felizes de estar aqui nessa igreja maravilhosa aqui em Colombo, amados, vamos continuar com o tema que temos estudado, Terra Boa, e creio que Deus vai hoje nos fortalecer, quebramos pelo sangue de Jesus toda interferência diabólica na tua saúde, na tua família, onde houver um mal, enquanto se ouvir essa palavra ele vai sair, estamos felizes de estar aqui, amados, e sabemos que o Brasil vai sair dessa situação que estamos, através da oração da igreja, né amados? Os irmãos estavam pedindo e se for possível, tiver gasolina, eu creio que vai ter, no domingo de manhã o pastor Reclave vai estar pregando lá na sede, né, e vai ser uma benção, os irmãos querem muito, uma pregação com o pastor Reclave, e ele vai estar lá conosco, então, os irmãos que estão ouvindo esse áudio já sabem que o pastor Reclave vai pregar de manhã lá e de noite aqui, né, vai ser benção, glória a Deus. Marcos 4, 19, irmãos, encontraram? Página 843, amém? Diz assim, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas não produzindo fruto. Amados, Deus nos ama tanto que enviou o seu filho Jesus Cristo. Deus tem planos tremendos pra mim e pra você. Lá em Jeremias 29, 11, diz que Deus sabe os pensamentos que Ele pensa pra nós. Pensamentos de paz, pensamentos de final feliz. Foi ideia de Deus que você seja curado. Você não precisa convencer Ele, Ele que teve a ideia de curar todo mundo, lá na cruz. De lá na cruz Ele levou toda a miséria, toda a maldição, toda a angústia. Quer dizer, Deus está pronto, decidido, convencido a te dar uma vida abundante. Jesus diz, eu vim pra que vocês tenham vida e vida com abundância. Acontece, amados, que por causa da queda o homem é um idólatra. Ele está, desde a queda, dando lugar pras trevas, muitas vezes sem perceber, e totalmente resistente à graça. Agora, nós precisamos nos reconciliar com Deus, pelo sangue de Jesus, pelo arrependimento. Precisamos, irmãos, de um milagre no nosso coração. Essa terra ruim virar terra boa, a semente já tem toda a carga genética pra dar um pomar. Nunca vai faltar alimento. A semente está decidida a mudar o cenário. Mas a terra, por causa da queda, ela está só espinhos e carros. Então, o homem, desde a queda, ele é um idólatra. Você viu aqui, as demais ambições, os desejos e as coisas. Irmãos, tudo aquilo que nós amamos mais do que Deus, é um ídolo. A Bíblia diz em Apocalipse, que eles foram salvos, porque não amaram a sua vida até a morte. Apocalipse 12, 11. Eles amaram mais o Senhor do que a sua vida. Na hora que foram confrontados com uma guilhotina, com uma espada, você renuncia a Jesus ou você morre. Eles disseram, eu morro, mas não nego Jesus. Então, isso é um milagre. E por que, irmãos? Porque o ser humano, ele ama mais a sua vida do que Deus, mais a preguiça do que Deus, mais os prazeres do que Deus, mais a sua família do que Deus, mais o dinheiro do que Deus. O homem, ele está idólatra, vulnerável aos espíritos imundos. Agora, o que nós precisamos fazer, pela graça, irmãos, devolver o primeiro lugar para Deus. Quando Adão, ele estava debaixo da palavra de Deus, e Deus governava pela sua palavra, havia um paraíso. Mas assim que Adão e ela se entregaram ao diabo, aí veio o caos, irmãos. Toda a destruição que veio. E o homem, hoje, ele está vulnerável ao mal. Ele está propenso ao mal. Por exemplo, se você é ofendido, você está mais propenso a ficar magoado do que orar, interceder, jejuar para o seu inimigo. É ou não é? A Bíblia diz assim, quando falarem mal de você, fique alegre e abençoe essa pessoa. Você já viu isso? Isso não é comum. Por quê? Ninguém fica alegre quando é injustiçado, caluniado, perseguido. Ele fica revoltado e quer a justiça. A Bíblia diz assim, que a fé é a certeza que você já recebeu. Mas quando você está passando uma aflição, é fácil você crer que já recebeu e louvar o Senhor? Não. A pessoa fica preocupada, fica ansiosa. Quando a Bíblia diz para nós renunciarmos tudo aquilo que é prato lentil do diabo, a carne gosta do que é pecado, irmãos. Então, isso é natural da queda. Agora, irmãos, terra boa, ela vai se transformar pela graça. Quando havia morte na panela, colocou farinha, não havia mais morte na panela. A água estava amarga, colocou sal na fonte, a água não estava mais amarga. Você sabe o que significa? Uma graça. Quando a graça começa a abrir no nosso coração, muda o nosso jeito de pensar, sentir, falar, entende? Porque nós precisamos aprender, nós falamos aqui a parte anterior, precisamos aprender a cooperar com Deus. Irmãos, se nós dermos lugar ao Espírito Santo, o que vai acontecer na nossa vida, irmãos? A vontade de Deus. Mas se nós dermos lugar ao diabo, quem é que vai governar a nossa vida? O diabo. Em Romanos 6,16 diz assim, se você se entregar a Deus, ele será o seu Senhor. Se você se entregar ao pecado, o pecado será seu Senhor. Então, há uma guerra tremenda, e o homem precisa aprender, aprender, a ir contra a sua carne, e aprender a cooperar com Deus. Veja o que diz lá em Juízo 16, Juízo 16,21, página 221, tá bom? Juízo 16,21 fala assim, ó, Aonde que Sansão foi castigado? No seu ídolo. Tudo aquilo que é mais importante que Deus, nos afasta de Deus, e o diabo nos castiga através desse ídolo. Sansão estava cobiçando aquilo que Deus disse para ele não cobiçar. Os olhos dele estavam voltados para o pecado. Qual foi o castigo dele? Os seus olhos foram vazados. O homem será castigado naquilo que for o seu ídolo. Aquilo que a pessoa se afastar de Deus e teimar, que nem Jonas, é naquilo que ele vai apanhar do inimigo. Portanto, precisamos aprender, amados, que aquilo que nos afasta de Deus, nos aproxima do diabo, da vontade do diabo, da administração do diabo. Deus está pronto a perdoar, mas o inimigo, ele quer achar uma brecha, ele quer achar uma oportunidade, uma legalidade para matar a pessoa, destruir, arruinar com a pessoa. E aqui nós vemos, em Juízes 16,21, que assim que o diabo conseguiu pegar a sanção, vazou os olhos dele, e amarrou ele em cadeias. Ele que era livre, que era juiz, agora ele está escravo. Assim que a Eva pecou, cobiçou aquilo que Deus disse que não, os seus olhos foram afetados. E agora, irmãos, Adão e Eva ficam com medo de Deus, preocupados, os filhos um brigando com os outros, aqui está os efeitos da queda, irmão. Isso está encalacrado na nossa carne, que afeta a nossa alma. Agora precisamos compreender, irmãos, se nós dermos lugar para Deus, isso é uma guerra, hein? Sabe o que vai acontecer, irmãos? Você não vai estar entregue ao acaso. Se você se entregar a Deus, aquilo que está no coração de Deus, aquilo que está no coração de Deus, acontecerá na sua vida, mais ou menos, veja José, o que estava no coração de Deus, na mente de Deus, passou um tempo, mas Deus fez acontecer na vida de José. Aquilo que estava no coração de Deus, aconteceu na vida de Moisés, na vida de Daniel. Então, o mundo jaz o maligno, ele faz as pessoas de marionete, porque nós somos feitos um pouco menor que os anjos. Mas, quando nós começamos a nos voltar para Deus, aí nós não estamos mais na administração do diabo, nos efeitos da queda. Aí, aquilo que Deus tem no coração dele, vai começar a derramar na nossa vida. Porque, irmãos, quando Deus não consegue, que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, aconteça na nossa vida, é porque nós não estamos sabendo dar lugar ao Espírito. Porque Deus não vê a hora, de que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, aconteça na nossa vida. Deus quer, irmãos, e Ele deixa isso muito claro, e Ele pagou o preço. Agora, nós precisamos compreender, em Cristo, Deus pode, e no Espírito, Ele faz, através da fé. A fé que nós falamos aqui, se você puder acompanhar a parte anterior, se você não recebeu, peça para mim, pelo WhatsApp, que eu mando a parte anterior, eu estava falando sobre, como, de fato, se aliar a Deus, dar lugar ao Espírito Santo, e cooperar com Deus. Porque, muitas vezes, nós pensamos que Deus vai fazer o milagre, por compaixão. Deus vai ter dó e falar, ah, eu vou pensar, estou de bom humor hoje. Não, irmãos, existe algo, que nós precisamos fazer, para que Deus confirme. Deus não confirma o sofrimento, Ele confirma a fé, porque o sofrimento está em todo lugar. Veja só, irmãos, muitas pessoas pensam assim, ah, Deus é soberano, se Ele quer mais dia ou menos dia, vai acontecer por acidente, milagre não acontece por acidente, milagre acontece, quando nós aprendemos a cooperar com Deus. Veja, os milagres só aconteceram, quando Moisés decidiu, cooperar com Deus. Moisés fazia, e Deus confirmava. Em Marcos 6,20, diz que o Espírito Santo, ia confirmando os atos apóstolos. Então, a fé não é um acidente, por quê? Deus é soberano, mas há o livre-arbítrio, infelizmente. O que é o livre-arbítrio? É o homem decidindo errado. Agora, quando nós trocamos o livre-arbítrio pelo temor, aí nós nos voltamos para Deus, e Deus começa a nos guiar às águas tranquilas. Porque as águas tranquilas, elas estão escondidas. Veja que o povo no deserto estava murmurando, não tem água, não tem água, mas a água já estava lá. O problema não é a provisão, o problema é visão, por causa da queda, a visão foi a verdade. O que você precisa já existe, mas só será revelado no Espírito. E na carne nós não vemos a provisão, na carne nós vemos a falta, a doença, o problema, só isso. Agora, veja, a Bíblia disse primeiro a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que Deus quer que todos sejam salvos. todos são salvos. Não. Você está vendo como Deus é soberano, mas deixe o livre-arbítrio? Deus quer que todos sejam salvos e venham arrependimento. Todos são salvos e venham arrependimento? Não. Por quê? Porque se essa pessoa que Deus amou e tinha planos, não se converter e não se voltar para Deus, ela vai para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno, Ele respeita a decisão da pessoa, ela vai lá para as suas próprias pernas. pelas suas decisões erradas, pelas suas escolhas erradas. Então, o que nós vemos é, precisamos de sabedoria para aprender como cooperar com Deus. E aí, nós temos um modelo. Qual é o modelo, irmãos? Jesus Cristo. Quem é que nos evangelhos cooperava com Deus e Deus tinha liberdade para fazer milagres? Jesus. Precisamos aprender com Jesus que amasse o meu coração. Jesus não esperava que nada caia do céu. Jesus não esperava. Ele tinha uma parceria com Deus que ele fazia a sua parte e Deus confirmava. A fé de Jesus, ela realmente deixava a vontade de Deus acontecer na vida dele. Porque o que acontece com a incredulidade, irmãos? A incredulidade não deixa a vontade de Deus acontecer na sua vida. como é que as coisas acontecem na sua vida? Romanos 5 e 2 diz que pela fé Deus tem acesso a você e você tem acesso a essa graça. Ou seja, a fé nos une a Deus para que a vontade de Deus feita na cruz do Calvário aconteça na sua vida. Agora, não é uma fé religiosa, não é uma fé conformada passiva, não é uma fé que fica assim, ah, tomara, se Deus quiser, não, é uma fé inteligente, irmãos, é uma fé bíblica, fé genuína. Quantas pessoas, irmãos, que dizem que tem fé, se você tem fé, mas não tem obras, a tua fé é morta. Precisamos de uma fé que abra para que a restauração de Deus aconteça e Deus venha assarar a nossa fé. E Deus venha o quê, irmãos? Ter espaço. porque se Deus tiver espaço e Ele fizer a vontade dEle acontecer na sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Ele diz, renova a tua mente, irmãos, para que você venha experimentar, não só saber como, mas experimentar nos Romanos 12, 1 e 2, a vontade de Deus. Por que renovar a mente? A Bíblia diz, segundo o Coríntios, capítulo 10, do 2 ao 5, que o diabo criou imaginações e fortalezas na mente das pessoas, desde que a Eva pecou. hoje, quando vem o problema, a fé não é natural, o natural é se preocupar. Perdoar não é natural, renunciar ao mundanismo, à preguiça e se consagrar não é natural, isso é da queda. É o natural no espírito, mas não na carne, certo? Então, o que nós vemos aqui, que a terra boa, ela compreende que ela vai ter que ser arada, adubada, limpa, tirar todas as pedrinhas, todos os espinhos, para que a semente que já está ali, esperando, a condição necessária, porque se a semente germinar, tudo que é de Deus vai acontecer na sua vida, mais e mais. Mas para essa semente germinar, ela é precisa o quê, irmão? Do solo. Porque é o solo que dá a condição para a semente. A mesma semente que germina na terra boa, não germina na terra ruim. Não é porque a semente não quer, é porque a terra não dá condições. Você está vendo como, para que a semente germine, quem dá as congestões é o solo. A Bíblia diz que a terra por si mesmo faz a semente crescer. Veja aqui, a semente não consegue crescer. Você vê, Deus é onipotente, não é, irmãos? Mas diz que a semente não consegue crescer aonde há demais ambições. Ou seja, enquanto o homem for uma idólatra, Deus não poderá fazer a vontade dele. Ele não conseguirá. Está aqui. Ele está dizendo, não germinará. E quantas vezes, irmãos, Deus é o terceiro, quarto, quinto da lista. Agora o milagre é derrover o primeiro lugar ao Senhor. Isso é uma ginástica espiritual. Amar o Senhor Deus todo do coração é um benefício que você faz só uma. Por quê? Porque quando você está amando e se apegando ao Senhor, você está saindo da esfera da incredulidade para a esfera de Deus. Deus habita no meio dos louvores. Então, quando nós decidimos sair da carne e entrar no Espírito, Deus nos ajuda, irmãos. Agora, isso é para poucos, infelizmente. A grande maioria eles querem tudo de Deus, mas continuar no mundanismo, continuar na carne e Deus vai fazer. Não vai fazer. Nós vemos que Deus não fez nada através da religião. Lá em Atos 3, aquele homem paralítico todo dia era colocado na porta, a religião dizia tadinho dele, tadinho dele e jogava moeda, não é. A religião não pode fazer nada para aquele homem. Deus não fazia nada através da religião. Mas quando Pedro e João chegaram disseram o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus levanta e anda você está vendo? Deus conseguiu fazer através de Pedro e João o que ele não conseguiu fazer através da religião. Porque Deus não faz excepção de pessoas, irmãos. Deus amou o mundo. A questão é que as pessoas não entendem que algo precisa ser feito entende? Na nossa alma. O ser humano ele é idólatra. Então o coração dele está na posição errada. E agora se Deus trabalhar no meu e no seu coração e nós buscarmos adorar a Deus e se apegar em Deus, Deus vai conseguir limpar o nosso coração dos ídolos. E aí a fé vai brotar. porque eu te digo irmãos, enquanto há ídolos no coração a fé não brota. A Bíblia diz em João 7,7 que enquanto eu viver para impressionar você, enquanto eu viver pensando o que você pensa de mim e preocupado com a honra dos homens e preocupado com as cores desse mundo, sabe o que acontece? A fé não brota. A fé não brota. A pessoa vive na igreja irmão mas não sairá da esfera da incredulidade. Porque o milagre é isso irmãos, nós muitas vezes queremos o favor de Deus, mas não sabemos buscar o que? Cooperar com Deus. A Bíblia diz que Deus confirmava. Você sabe, Deus é o autor e consumador da fé. Ele te ensina a fazer, depois se você atender isto, só Ele vai confirmar. Você ouve e pratica Ele, confirma. Você precisa saber o que Ele quer que você pratique. Tem que ser muito claro. Muito claro. Tem que ser decidido. Porque tudo vai dizer que não. A circunstância, as pessoas carnais, o diabo, o teu corpo, por um tempo, tudo vai dizer não está funcionando, não está funcionando, isso é bobagem, está entendendo? Mas, cooperar com Deus está determinado a colocar a fé em ação. Irmãos, isto é algo que a Bíblia diz que ao carnal isso é loucura. Mas, para Deus é sabedoria. Deus, Ele te ensina o que fazer, você entende e você começa a fazer e Deus vai confirmar. A Bíblia diz que sem fé é impossível a verdadeira Deus. E a fé que nós estamos falando, diz Romanos 10, 9 e 10, se no teu coração creres e com tua boca confessares, será feito. E Marcos 11, 23 e 24, Jesus diz, você viu que eu falei que aquela figueira lhe obedeceu? Se você crer no seu coração e disser e não duvidar o que você disser será como você disser. Agora, você começa a fazer isto e dará resultado imediato? Não. o diabo vai dizer que está fazendo papel de bobo, que isso nunca vai funcionar. Quando Moisés foi falar as palavras de Deus para Faraó, tudo piorou. Mas você está determinado. E segundo Coríntios 4, 13, diz assim, nós temos este espírito de fé, por isso falamos. Irmãos, qual foi a arma que Jesus usou para vencer o diabo? a palavra. O diabo é trevas, o mundo jaz o maligno, onde é que está a luz? Está na palavra. Em Gênesis 1, quando havia trevas, houve a palavra, o Espírito se moveu na luz da palavra, certo? Pedro andou sobre as águas, sobre o poder da palavra. Portanto, sem a palavra, a vontade de Deus não acontece. Deus quer curar enfermos? Quer, mas se não disser em nome de Jesus, veja, a palavra libera o Espírito, certo? Em Cristo, Deus pode, mas no Espírito, Deus faz. A vontade de Deus acontece no Espírito. O Espírito de fé é o seguinte, não basta crer no coração, você anda com Deus, a palavra começa a ficar clara e você sabe o que te pertence no testamento gratuitamente, você começa a entender, ah, você enche o teu coração, tesouro o teu coração de coisas boas, a boca fala, o coração está cheio, você enche o teu coração da palavra, então você sabe o que te pertence, certo? O Espírito te convence, isso aqui te pertence. E aí o que acontece, você consegue crer porque você anda com Deus, você se arrepende dos seus pecados, você anda com Deus, debaixo do sangue de Jesus, você consegue crer, mas não basta crer, tem que dizer. Não basta dizer, tem que crer. não basta dizer, tem que crer, não basta crer, tem que dizer. Aqui são os dois polos, para a luz acender, irmãos, tem que ter dois fios, positivo e negativo. Tem muitos crentes, irmãos, se o coração dele crê, mas ele não semeia no Espírito, e se você não semeia no Espírito, a tua fé é morta. Agora o papagaio gospel que diz, em nome de Jesus, mas ele não tem vida com Deus, ele fala e ele duvida, porque ele não tem fé. Então a fé, ela é a soma do, crer, e dizer. A fé não está completa, a fé não está completa, não apenas crer. Muitos dizem que a fé remove montanhas, você sabe que a fé não remove montanhas, o que remove a montanha, é a palavra da fé. Quando você crê na cura divina, alguém é curado, irmãos? Não. Ninguém é curado, se você crê na cura divina. Alguém é curado, quando você crê, e manifesta com palavras, o dom da cura, entendeu? Jesus, ele não apenas cria, que ele tinha autoridade sobre a febre. Isso é bom, crer que você tem autoridade sobre a febre, amém? Mas Jesus dizia, cala-te febre, cala-te ondas. Jesus, transformava a sua fé em palavras. Através da palavra, o Espírito é liberado. Através da palavra, a fé é liberada. Através da palavra, a substância espiritual do milagre. É tirado do teu coração, para a circunstância. A fé que está guardada no seu coração, vai agir na sua história, no seu ambiente, no seu problema. Quando ela sai, como rio de água viva, e ela vai para aquele, problema. Essa é a pedra que derrubou Golias. Portanto, a tua parte é, crer, e perseverar em dizer. Veja, quem é um exemplo para nós? Abraão. Abraão, durante um tempo, Deus mudou o coração dele, andando com Deus, ele era amigo de Deus, e mudou o que de Abraão? A linguagem. Abraão, foi mudado no coração, e na linguagem. Antes de Deus mudar, o ventre da sua esposa. Antes de Deus mudar o corpo de Abraão, Deus mudou a mente e a boca de Abraão. Durante algum tempo, ele creu e disse, eu sou pai de uma multidão. Ele semeou. Veja, Deus fará crescer o que você semeia. Deus dá semente para semear. Mas você sabia que Deus não semeia? Quem semeia é você. Você acha que Deus profetiza no seu lugar? Não. Que profetiza é você. Deus te ensina, te capacita, te unge, mas ele não te hipnotiza. Não, não faz isso, irmão. Isso é um culto racional. Você só vai escolher o que você semeia. E qual é a maior semente que existe, irmão? A Bíblia diz em Apocalipse, quem venceu o Satanás foi quem, irmãos? A espada que saía da boca. Jesus não tem uma espada na mão. Porque a nossa luta não é contra a carne do sangue. Jesus tem uma espada na boca. Porque Provérbios 18 diz assim, que o poder da vida e da morte está na sua língua. Qual a arma que você tem, irmãos? A palavra. Mas não a palavra do homem. A palavra de Deus no Espírito. Como é que Deus se move, irmãos? Através da palavra. Portanto, se você anda com Deus, e comece como Abraão durante um período, crer no seu coração, e dizer a palavra, e semear a palavra, Deus no seu tempo e no seu modo fará germinar. Agora vamos dar um exemplo. O que nós fazemos? Nós temos uma fé passiva. Vive tendo este aqueca. O que que faz? Pede oração para o pastor. Um som com óleo para o pastor. Mas não tem raiz em si mesmo, para extrair a revelação lá no fundo. Porque as coisas profundas de Deus são no fundo da terra. E você tem raiz profunda, você extrai isso, entende? Mas a pessoa, ela não sabe que ela tem autoridade. Então ela suporta, ela sofre, e ela diz, é a vontade de Deus, pastor. É uma prova de Jó, pastor. e o diabo dá risada, irmão. Porque o que nos pertence, está lá na cruz do Calvário. Qual a tua parte, irmãos? É duas. É crer e, dizer e perseverar. Regando nas suas orações com ações de graça. Você está com enxaqueca? Pela milésima, quadragésima vez, em nome de Jesus, sai. Eu não te permito, aqui é corpo do Senhor, é tempo do Espírito Santo, eu te destruo, estou na infecção, estou na enfermidade física, emocional. Pai, se eu dei brechas agora, Pai, cobre com o teu sangue, fecha as brechas, Senhor, se a legalidade, Senhor, revela, só do meu conhecimento. A tua parte é resistir ao diabo. E se você fizer isso, de forma perseverante, Deus vai vir, e vai confirmar a tua fé. Não é uma fé, que fica esperando, uma revelação. Deus vai me revelar, e a minha enxaqueca, vai desaparecer. Isso é viver de fé emprestada. Ai, eu vou no culto lá, que Deus vai me revelar, meu prego. Então, você fica esperando o anjo mover as águas. Mas você não precisa da revelação, embora é uma benção, o dom da revelação, o dom da profecia, tudo isso é benção, irmão. Mas isso é secundário, isso é para a pessoa que está começando, pessoa fraca. Você não precisa da revelação do pastor, você precisa ter revelação, da palavra. Que isso te pertence, e começar o que, irmão? bombardear as trevas. Sabe por que o diabo não sai? Porque não há resistência. A Bíblia diz resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Naquelas áreas, em que Jesus já te deu herança, o diabo é atrevido, ele não sai, por conta própria. Você pensa que o diabo sai da tua vida financeira, da tua família, da tua saúde, ah, eu vou sair. Não sai, irmão, ele vai lutar. E aí, cabe a você ser mais teimoso, que o diabo. crer e perceberá. Quanto tempo Abraão, irmãos, falou que ele era pai da multidão, se teria um filho? E Abraão creu tanto no que Deus falou, e quando Deus mandou sacrificar o seu filho, Deus havia dito que através desse filho, viria nações. Ele falou, então Deus tem promessa. Por que que Abraão conseguiu, irmãos, levar o seu filho em sacrifício? Porque ele não viu o seu filho morto. Ele sabia, ele falou, dá cinzas, Deus vai fazer meu filho voltar de novo, porque Deus tem promessa. Deus falou que ele vai. Então Abraão, enquanto ele estava levando o seu filho, ele via, já se voltando com o teu filho, com o filho da montanha. Ele sabia. Isso que deu força para ele na hora da luta. Isso que deu força para ele, para acender a fogueira. Porque Abraão, irmão, ninguém consegue entregar o seu filho. Se você é pai, você é mãe, alguém pedir para você entregar o seu filho, você não consegue. Por que como é que Abraão conseguiu? Porque ele viu que Deus, das cinzas, poderia trazer o seu filho de volta. Foi por causa da fé. Ele estava aqui na prova, mas a fé é a certeza do que se espera. O que ele esperava? Eu vou descer essa montanha com esse filho, porque Deus tem promessa nesse filho, e porque Deus dá cinzas ali, quando derreteu todo o meu filho. Deus vai me trazer ele de volta. O que é a fé? Você está sendo bombardeado na saúde, mas você sabe que a saúde pertence. Então, você está ali, mas você tem a certeza, e você não fala o problema, você fala a palavra. Você está passando a pindaíba, desempregado, endividado, mas você sabe que é uma unção de prosperidade sobra na sua vida. Então, você se agarra, como a Jacó agarrou o anjo, a palavra de Deus. Você crê, você se torna surdo, cego para tudo aquilo que é do diabo. Abraão decidiu não olhar para o seu corpo amortecido, e nem prestar atenção. Mas ele ficou firme, dizendo, eu sou pai de uma multidão. Deus falou, eu sou pai de uma multidão. Então, esta é a arma. Paulo escreveu na Timóteo, capítulo 1, versículo 16, diz assim, Timóteo, essas profecias que escreveu a teu respeito, elas são as tuas armas. O que você vai jogar para cima da doença, irmãos? Quando você for atacado, ai, tadinho de mim, estou doente, vou morrer, ai, como eu sofro. O que você vai jogar para cima da doença? Lamúria? Armadura de Saúl? O que você vai jogar para cima da doença? Tua reclamação, tua tristeza? Você vai jogar a sua fé. Você vai jogar a tua palavra de fé. Você vai jogar a arma do Espírito que destrói. A arma do Espírito que destrói. Muitas vezes, estamos tão calados, irmãos, diante dos ataques das trevas, estamos tão passivos, dizendo, Deus fará, Ele não fará, Ele já fez. Agora, quem tem que agir na terra, somos eu e você, amém, irmãos? Quando nós compreendemos, que em toda a área que você for atacada, qualquer área que você for atacado, você tem que conhecer a palavra de Deus, para saber o que Ele diz daquela situação. Porque para cada problema que está passando, irmão, tem uma promessa aqui, uma, duas, três, dez promessas. Então, você vai garimpar, conhecer aquela promessa e jogar aquela promessa na cara do diabo e Ele vai sair. Porque quando o diabo saiu de Jesus, quando Jesus jogou na cara dEle, a palavra. Quando é que essa doença vai sumir, irmãos? Quando você jogar nela, a palavra. Só a palavra que arranca o diabo. Só a luz que destrói as trevas. Não adianta chorar, chorar é bom, é importante diante de Deus, mas não diante da luta. Você tem que entender que existe uma guerra que é o bom combate da fé. E a nossa luta é contra o diabo, o espírito sem corpo, que está por trás de tudo aquilo que Deus prometeu para você, irmãos. Toda a terra prometida, lá tem gigantes. E Deus não vai matar o gigante para você, não. Deus não mata gigante para ninguém. Deus nos dá habilidade, mas quem derruba o gigante da tua terra, aquele gigante atrevido que está lá, quem vai derrubar? Ou é você, ou é você, ou é você. Porque os anos passam e os gigantes só saem através da sua fé. Seja feito contigo conforme a tua fé. Como é que está a tua vida? Ela está como Deus quer? Não. Ela está conforme a sua fé. se fosse como Deus quer, como é que estaria agora, irmão? Caindo no alto de cem do bolso, totalmente curado, curando enfermos, estando mortos, ganhando multidões para o Senhor, cheio de Espírito Santo, com alegria. É ou não é, irmãos? Se a vontade de Deus fosse feita 100% na minha vida e na sua vida, como é que ela estaria? Igualzinha à vida de Jesus. Mas a vontade de Deus não acontece por acidente, por acaso. Ela acontece através da nossa fé. Uma fé esclarecida, uma fé que foi esclarecida é aquela que sabe, isso me pertence, este mal é sujeito a mim, este mal deve obediência. Quando Paulo falava com a doença, ele falava como quem mandava na doença, como quem mandava naquele problema. E isso, irmãos, é o domínio restaurado. Deus fez o homem para que nós tenhamos domínio nessa terra. Tudo que está contrário à palavra de Deus, irmãos, é uma afronta do diabo. Todo mundo, quando o gigante chegava, se escondia de medo. Deus não está conosco. Se Deus estivesse conosco, por que esse gigante veio? Esse gigante é a prova que Deus nos amparou. Mas Davi, que andava com Deus, dizia, não, Deus não nos amparou, não. Esse gigante não é porque Deus não está conosco. Esse gigante é porque Deus está conosco. Esse gigante não é porque eu tenho fé. Esse gigante é para mim usar a fé. E ele disse, vocês não fazem nada, esse gigante está afrontando Deus. Afrontando Deus. Eu vou derrubá-lo porque ele está afrontando. Essa doença, irmão, está afrontando a cruz de Cristo. Está afrontando Jeová Rafa. Essa sua dívida, essa sua falta de dinheiro, está afrontando Jeová Jiré. Você compreende isso, irmãos? O diabo está afrontando o sacrifício de Cristo. E cabe a você vingar. como embaixador celestial, irmãos. Nós estamos aqui para exercer a vingança de Deus. Tudo que Jesus destruiu na cruz do Calvário, eu e você temos que destruir. Na terra como no céu. O mal será destruído porque Jesus já destruiu ele. E quando nós vingamos o mal, Deus fica tão feliz. Deus tem maior alegria, irmãos, do que ver os seus filhos andando na verdade. A alegria de Deus é o que, irmão? É você chegar na doença e dizer, em nome de Jesus e o nome de Deus não ser em vão na sua boca. E o nome do Senhor valer na sua vida. E você disser, em nome de Jesus e aquele mal sair, se sujeitar e Deus é glorificado, irmãos. Você nasceu para reinar em vida. Você nasceu para glorificar o nome de Deus. Você nasceu para manifestar a grandeza de Deus. Você nasceu para revelar a herança de Cristo, o poder de Cristo, o caráter de Cristo no seu corpo coberto com o sangue de Jesus confessando os seus pecados. Essa palavra seja no seu coração uma semente que não fique aí como ouvinte esquecido, que ela não se perca, mas que ela venha germinar e que você venha dizer, Senhor, me ensina a cooperar contigo, porque o Senhor quer, mas se eu não souber fazer a minha parte, não vai acontecer. Quantos cristãos, irmãos, que por não ter entendimento estão perecendo, não é por falta de poder não, porque o poder está em nós, não é? O Espírito está em nós, o mesmo Espírito que Jesus está ou não está? O meu povo é destruído por falta de conhecimento, mas a Bíblia desconhecereis a verdade. Amém, amados? Qual que é a verdade? O que você é? É o que a Bíblia diz que você é. O que a Bíblia diz que você é. mas o corpo fala outra coisa, a conta bancária fala outra coisa, as pessoas carnais falam outra coisa, e agora, no que você vai acreditar? E se você acreditar, irmãos, a ponto de tomar uma atitude de fé, porque não é acreditar dizer, eu acredito, pastor, não, acreditar a ponto de tomar uma atitude de fé e ir para cima do gigante, porque não basta você dizer, eu creio, isso é 50%, crer é bom, irmãos, mas não basta, até os demônios creem e estremecem, quantos pessoas dizem, eu creio, eu creio, e a vida é destruída, não é? É preciso crer a ponto de tomar uma atitude de fé, transformar a sua fé em atitude de fé, eu te pergunto, irmãos, como tem sido as tuas palavras? Como tem sido a tua semeadura? Como é que tem sido as tuas atitudes que Deus faça um milagre nessa noite de nossa vida? Porque Deus tem esperado por nós, irmãos, porque o Deus de atos apóstolos é o mesmo Deus nosso, não é menos poder, Deus não diminuiu uma gota do seu poder, ele está pronto, ele está preparado, Deus está motivado, Deus tem planos, e a vontade dele vai acontecer somente nos que creiam, a vontade de Deus não acontece na vida de todo mundo, irmãos, porque se a vontade de Deus fosse feita neste mundo, este mundo seria um paraíso, é ou não é? Mas olha o que vemos aí, não é a vontade de Deus, a vontade de Deus só acontece naqueles que andam com Deus, entende a vontade de Deus, e pratica a vontade de Deus, vamos se colocar em pé, a vontade de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Deus, amém? Obrigado.